E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal. E bom rapaziada, como muitos de vocês viram no título desse vídeo, eu tinha ido numa outra árvore no meu vídeo anterior, pra quem não conhece a lenda, clica aqui, era a suposta lenda da árvore do Renato Garcia. E bom rapaziada, muitos de vocês me comentaram lá no vídeo, falando, Wills, essa não é a lenda da árvore verdadeira, rapaziada. Eu tô aqui numa lenda da encruzilhada, tá? Do Renato Garcia, aonde supostamente seria esta árvore, tá? Do Renato. E a gente vai mostrar ela aqui hoje, tá? Então vocês comentam aqui se é realmente essas daqui, beleza? E deixa o like, se inscreve no canal se vocês não for inscrito. Eu vim aqui com o Rafael, mano. É muito, muito, muito longe essa lenda, velho. A gente sofreu, viemos de bicicleta, velho. Deu quantos quilômetros, mais ou menos? 27. 27 quilômetros andando de bicicleta, rapaziada. Vocês têm noção do que é isso? A gente tá, acho que umas 4 horas, mais ou menos, andando de bicicleta. Isso não é mentira, rapaziada. Sem brincadeira nenhuma. E, velho, vamos mostrar essa árvore aqui. A gente vê aqui, tá? Tem feitiçaria, macumba ali debaixo da árvore. A gente, com todo respeito, não vamos mexer, porque da última vez que a gente mexeu, deu ruim, né, velho? Deu ruim. Verdade. Eu caí lá, não sei se vocês viram, vou ver. Vou estar deixando o card do vídeo aqui. Clica lá e vai lá ver, beleza? Então, mano, a gente vai mostrar aqui, mano. Aqui é um clima meio pesado, ó. Aqui é a lenda da encruzilhada, rapaziada. Tem 4 estradas aqui. Tem essa daqui que vai reto, tá? Ó, já... Eu vou colocar o silêncio pra vocês ouvirem, ó. É muito silêncio mesmo, rapaziada. A gente vai manter respeito, tá? A gente não vai mexer em nada, ó. Vocês podem ver aqui? Essa daqui é a árvore, rapaziada. Pode ver. Muito sinistro, né, mano? O meu amigo Léo Rocha, ele já veio aqui de dia e de noite. Então, se vocês baterem a meta de 2 mil likes, eu volto aqui de noite, tá? Olha só, rapaziada, ó. É uma encruzilhada mesmo, ó. Tem pista aqui, aqui e aqui reto. Verdade, ó. E literalmente, rapaziada, filma aí o pôr do sol. Já é, ó. Vou mostrar aqui pra vocês no relógio, rapaziada, ó. 5h50 da tarde, tá? Pode apertar aqui na tela pra você ver. 5h50 da tarde, rapaziada. E, mano, olha só. Não chega muito perto não, mano. Você é louco. Eu não vou. Deixa eu filmar aí. Rapaziada, a gente tem... Não é que medo, mano. A gente respeita, né? Não vou mexer muito, não, ó. Aqui a árvore, tá? O Léo Rocha já veio aqui nessa árvore. E, mano, é sinistro demais, rapaziada, ó. Tá vendo, ó. É... Eu não sei o que é explicar isso aqui direito. Eu não vou mexer, tá? Porque eu vou manter o respeito aqui. Tem vela ali também. Ó, rapaziada. Essa, literalmente, se for a verdadeira árvore do Renato, é essa. Uma caixa ali, mano. Uma caixa? Onde? Ali, ó. Rapaziada, olha só, mano. Tem algum negócio ali dentro. O que será que tem aqui, mano? Sal grosso, parece. Sei lá, velho. Sei lá, bicho. Ali que é pesado, né, mano? Rapaziada, olha aí, ó. Finalmente estamos aqui. A lenda da árvore aqui, ó. Tá ouvindo o passarinho cantar? Sinistro, né, mano? Queima pesado mesmo, né, mano? É pesado, rapaziada. A gente vai manter o respeito, tá? Da última vez que a gente chutou o negócio, as velas. Aí eu chutei, na verdade. O Rafael também chutou. Chutou a boneca ali. Ele chutou também, velho. Deu ruim, porque a gente tem que sair correndo. E, mano, olha só. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu não sei nem se o YouTube vai permitir eu colocar isso. Mas com todo respeito, a gente não vai mexer em nada. Falando mais uma vez, antes de vocês criticarem a gente. Rapaziada, o canal do Rafael vai estar aí na descrição. Se inscreve também, tá? Olha só. Eu não vou nem chegar muito perto, ó. É garrafas de jamel. É pratos, pimenta, ó. Não sei o que é. Panos vermelho, ó. Vela vermelha, entendeu? Whisky vagabundo. Eu não sei. Eu não vou nem falar essas coisas aqui perto, mano. Chifre, é onde? Ali perto daquele copo ali, eu não sei lá. Que copo? Acho que é pimenta, mano. É pimenta. É pimenta aqui, ó. Pimenta, rapaziada, ó. Eu não vou nem encostar. Aqui parece que tem osso de algum bicho aqui, ó. Eu não sei o que que é. E, véi, ó. Tem uma taça ali também. É cheio de macumba aqui, rapaziada. Laço vermelho com preto. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Laço vermelho com preto, mano. Ó. Eu não vou nem estar evitando pisar nesses negócios aqui. Pra não trazer coisa ruim. Tá? Olha aí, ó. Agora vocês me digam aí nos comentários se essa é realmente a lenda do Renato Garcia, rapaziada. Vocês comentaram que tinha muitas feitiçarias macumbas, ó. Copo, um monte de coisa ali. E, velho, Deus o livre a gente mexer com essas coisas e dar alguma coisa errada, entendeu? Você é igual o irmão do Renato, né, mano? O Gui lá. É, então, rapaziada. Vocês viram que o irmão do Gui libertou a boneca, né, mano? Ficou estranho, né? Então, tomara que não aconteça isso com a gente, né, rapaziada? É louco. Deus o livre, mano. Ó. Ó, a árvore, rapaziada. Ó, a árvore é muito... Ela, assim... O que que você fala aí, Rafael? Ela é bonita? O que que ela é? Ali por dentro, mano, tem... Parece que ela é podre, né, mano? Ali... Essa árvore aqui, rapaziada, era pra ela ter caído há muito tempo atrás, mano. Do jeito que ela tá, assim, sabe, podre. Parece que tá até queimada por dentro ali, sabe? É um... Filma aí que eu vou lá mostrar pra vocês, rapaziada. Ela é muito estranha, mano. Eu vou... Peço licença, tá? Eu não vou... É... Mexer em nada. Olha a borboleta. Qualquer religião, nem nada do tipo, só vou ver a árvore, tá? A gente não quer brincar com nada do tipo. Eu não sei por que que vocês vêm fazendo esses rituais aqui, alguma coisa do tipo. E qualquer espírito que tiver aqui, a gente pede licença, tá? Eu vou... Rapaziada, eu vou pegar meu celular pra testar um negócio. A gente vai testar a energia, porque olha só aqui, ó. Já começa a me arrepiar, tá vendo? Eu também, mano. Você é louco, ó. Arrepia, rapaziada. A gente vai pegar o K2 pra testar as energias ali do local, tá? Eu vou ali pegar o K2. Segue aí, rapaziada. Lembrando, rapaziada. Eu não tenho um aparelhinho K2 ainda, tá? Eu vou comprar em breve. Eu vou testar com o aplicativo do celular, que é a mesma coisa. O celular tem a mesma frequência, o mesmo negócio. E vamos testar aqui, rapaziada. Deixa eu ver onde que eu coloquei meu celular, mano. As bikes estão aí, ó. Pode ver ali que tem até um chapéu ali, se não me engano. Mano, o que é aquilo ali, Rafael? Ah, mano. Cheguei muito perto de mim, meu filho. Eu vou... Eu vou abrir aqui o aplicativo Spam Paranormal, tá? Paranormal EMF. Aqui, ó. K2 tá aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Uhum. Tá? Eu vou ligar ele aqui agora. Liguei. Vou até aumentar o volume pra vocês verem. Aumentei o volume no máximo. Vamos lá, perto da árvore, cara. Ó. Olha aqui, rapaziada. Olha isso. Já aumenta um pouco, mano. Olha só. A frequência. Olha só, mano. Tô arrepiado aqui, rapaziada. Pera que nem chegou um pouquinho perto. A gente... Olha a árvore. Ó. Ó. Caraca, velho. Olha ali. Sem brincadeira. A árvore tá lá, ó. Meu Deus do céu, cara. Meu... Olha isso daqui, Rafael. Mano, vamos lá perto da árvore, velho. Abaixa um pouco, mano. Abaixa um pouco. Rapaziada do céu, mano. Olha isso. A gente... Tipo assim... Esse negócio aqui, ele mede a frequência e a energia do local. Ó. Olha, amarelo. Tem algum espírito aqui por perto? Vocês conseguem chegar no vermelho? Rapaziada do céu, mano. Que medo, velho. Você é louco, velho. Tô com a ideia de homem. Ó. A gente não veio aqui fazer nenhum mal pra vocês. A gente veio aqui. Pede licença, tá? A gente não veio mexer nas coisas de vocês. Tá? A gente veio aqui só. A gente pede licença. Tamo gravando pro YouTube. Eu não sei nem o que falar, velho. Porque é assustador, rapaziada. Olha aqui meus pelos do braço, Rafael. Olha aqui. Olha aqui. Pior que assim, tem rua pra lá. Rua pra cá, rua pra lá. Rua pra lá e não tem nada, mano. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Pra lá não dá sinal. Tá vendo? Pra lá não dá sinal. É. Eu vou virar com vocês aqui. Acompanha aí, ó. Acompanha aí, ó. Vou virar aqui pra árvore, ó. Ó. Olha isso. Já aumenta. Olha isso. A árvore tá aqui, rapaziada. Olha isso. Você é louco, velho. Você é louco. Olha isso, rapaziada do céu. A gente... Eu vou chegar ali mais perto, Rafael. Ó. Licença. Licença. A gente tá aqui. Não sai do amarelo, mano. Amarelo. Vocês... Se tiver algum espírito nesse local, vocês conseguem chegar no vermelho? Se aproximar da gente? Ô, Pio, ó. Ó. Vira o celular pra você ver. Vou virar o celular pra vocês verem, ó. Parou. É nada, viado. Mano, parou. Parou. Você é louco, tio. Olha isso, velho. Olha isso, Rafael. Olha meu braço, cara. Ah, você é louco. Filma eu aqui. Filma eu aqui. Olha isso. Tô ficando com o mito. Deve ter um... Vou virar aqui, ó. Vou mirar pra árvore. Tem algum espírito nesse local? Olha isso. Consegue medir aqui perto do meu celular amarelo? Olha isso, rapaziada. Mano do céu. Olha isso daqui, rapaziada. Foi dedinho, mano. Ô, rapaziada, a gente não tá usando nem nada não, mano. Sério mesmo. Pode testar. Ó, filma aqui. Não, aí pra você ver, ó. Não tem o celular no bosque nada, mano. Não tem nada do celular aqui. Eu vou fazer mais uma vez pra vocês não dizerem que é mentira. Vou filmar aqui pra vocês com a minha própria mão, ó. Ó. Licença, a gente tá saindo de perto da árvore. Pode parar de detectar aqui no aparelho? Pode parar de detectar aqui no aparelho? Ó, tá piscando ainda, velho. Tem um carro vindo ali, rapaziada. Olha só. Parou. Tá parando, ó. Até aqui, velho, ó. Licença. Vamos ver se aqui, ó. Aqui dá, ó. Olha isso daqui, rapaziada. Olha isso. Tem alguma coisa paranormal nesse local? Olha aí, olha aí. Vai vendo. Cada vez que a gente se aproxima aqui, rapaziada, ó. Tá mal. Tem alguma coisa aqui nesse local? Tem como você medir no meu aparelho em amarelo? Bom, aqui não quer. Mas olha só, perto da árvore ali. Quando a gente se aproxima, já começa. A árvore tá aqui, ó. Vai apitar, fica vendo. Tem alguma coisa aqui nesse local? Apita aqui no meu aparelho, por favor. Você vê que na árvore é onde tem a energia mais forte. Parou, velho. Começou, ó. Ó, rapaziada. Ó. Amarelo, ó. Tá vendo? Amarelo. Ó, e não sai do amarelo, mano. Amarelo, rapaziada. Não sai disso. Rapaziada, lembrando, mano. A gente não veio aqui pra desrespeitar nada. Então a gente veio aqui com a... Tipo, só ver o local mesmo e a árvore realmente. Gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da árvore. Os mosquitos tão pegando a gente. Olha só. Eu vou dar mais uma filmada aqui nela pra vocês verem como que ela é, rapaziada. Olha só. Ela é desse jeito aí. Veio eu, Rafael. O canal do Rafael vai tá aí na descrição. A gente testou no aparelho, tá? Filma eu aqui. A gente testou no K2. E, velho, realmente captou sinal de energia. A gente não tá brincando. A gente se aproximava ali da árvore. Pegou no amarelo. Não chegou a ponto do vermelho, tá? E realmente, rapaziada, a gente sente uma energia aqui. Começa a arrepiar os braços. Não é normal. Por causa desses rituais aqui. E, velho, comenta aqui o que vocês acham se é essa ou não a árvore. A gente sofreu pra vir aqui. Então, deixa o like. Dois mil likes e a gente volta de noite aqui, beleza? Então, é isso, rapaziada. Valeu. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal. Deixa o like pra fortalecer, porque foi muito difícil a gente vir nesse local. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Comenta aqui a opinião de vocês. Valeu. Até o nosso vídeo. E fui!